Abertura Pense na mais alta forma de status e estilo. Materiais de qualidade suprema e cores cuidadosamente pintadas à mão. A marca Mercedes Maybach representa a manifestação do luxo sofisticado em sua forma mais avançada. Esta é a nova geração do sedã Mercedes Maybach classe S. O classe S é o carro-chefe da Mercedes-Benz e, com o sobrenome Maybach, exala mais elegância ainda. As principais diferenças estão no para-choque dianteiro distinto e na grade com persianas cromadas verticais e letras Maybach. A estrela de três pontas Mercedes-Benz também se faz presente no capô. O portfólio de rodas é exclusivo e os detalhes de acabamento são ainda mais refinados, como a faixa de acabamento do capô e o emblema Maybach cromado na coluna C. O sedã executivo de nova geração recebe muitas das inovações tecnológicas revolucionárias introduzidas no novo classe S da Mercedes-Benz como padrão. O interior apresenta uma nova tela de toque OLED de 12,8 polegadas no console central e cinco telas nas partes dianteira e traseira para atender motorista e passageiros. O novo Maybach também estreia a segunda geração do sistema de infoentretenimento Mercedes-Benz User Experience, mais conhecido como MBUX, com capacidade de aprendizado e controle de voz avançado e 50% mais poder de processamento em comparação com o sistema anterior. Perfis individuais podem ser ativados por autenticação biométrica, via sensor de impressão digital, controle de voz ou reconhecimento facial. Novos alto-falantes próximos são integrados aos bancos dianteiros, permitindo uma maior personalização, como por exemplo, para que apenas o motorista possa ouvir as instruções de navegação. O interior também apresenta tecnologia totalmente nova, chamada Active Ambient Lighting, que usa a tecnologia LED avançada. À disposição do motorista, um cluster de instrumentos 3D e Head-Up Display de realidade aumentada, que complementam ainda mais o MBUX e o vídeo aumentado para navegação. É isso mesmo que vocês ouviram. Imagens são projetadas no campo de visão do motorista para aprimorarem os sistemas de assistência ao condutor e as informações de navegação. Por exemplo, o visor 3D fornece uma visão abrangente dos arredores do veículo e aprimora a funcionalidade do Attention Assist porque uma câmera infravermelha interna registra características e movimentos a fim de detectar distração ou sonolência de quem está ao volante. Todo o conjunto de sistemas de assistência ao motorista ativos e passivos aprimorados estão incluídos como padrão no novo Mybar Classe S. Há uma câmera de visão 360 graus com um novo recurso 3D View Assist que permite ao motorista estacionar ou sair da vaga fácil e convenientemente. Também os sistemas de sensores de colisão permitem que o PreSafe reconheça um impacto potencial em mais situações do que antes. O sistema de som Burmaster 4D inclui 30 alto-falantes e 8 ressonadores. Dois ressonadores são integrados no encosto de cada assento, como eu disse anteriormente. A reprodução direta da ressonância sonora nas poltronas adiciona outro nível à experiência de audição tridimensional. Um som 4D. O novo airbag do banco traseiro pode reduzir consideravelmente o impacto na área da cabeça e pescoço dos ocupantes com cinto de segurança em caso de uma colisão frontal. O airbag frontal para o banco traseiro desdobra-se de forma particularmente suave graças à sua construção inovadora em estrutura tubular. O novo Mybar Classe S agora também está equipado com direção do eixo traseiro com um ângulo de direção de até 10 graus, o que ajuda a melhorar as manobras em ruas estreitas e em baixas velocidades. O sedã tem uma distância entre eixos de quase 18 centímetros mais longa em comparação com o Mercedes-Benz Classe S. A cabine traseira traz novos recursos de conforto, como a função de massagem na região abdominal e aquecimento do pescoço e dos ombros. Quem senta no banco de trás também desfruta do sistema de entretenimento, com dois fones de ouvido sem fio e duas telas sensíveis ao toque de alta resolução de 11,6 polegadas, integradas com câmera Full HD e microfone, permitindo que cada usuário integre sua própria mídia por meio de várias interfaces e com a opção de interagir e compartilhar conteúdo com outros passageiros. Outras facilidades são carregamento sem fio de celular e bancos e apoios de braços aquecidos, na parte dianteira e na parte traseira, inclusive, e um conjunto de modos de conforto energizante para maior relaxamento. O sistema de fragrâncias para cabine agora inclui uma fragrância exclusiva para o Mercedes Maybach, a flor de osmentas, finalizada por suaves notas de couro e chá picante. Equipado com suspensão a ar, Aermatic, e um motor V8 biturbo eletrificado, com Mild Hybrid Drive e tecnologia de 48 volts, o novo Mercedes Maybach S580 4Matic apresenta entrega de potência suave e refinada. São 496 HP e 71,3 kgfm de torque. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Oi! Tem uma ótima novidade para você que é apaixonado pelo mercado imobiliário. Olha essas casas! Gente, é muito sonho! Vídeos novos estão de volta no Canal de Casas. Inscreva-se lá! Agora, se você é apaixonado pelos carros, tem mais vídeos aqui. Tchau, tchau!